Não adianta correr, eu vou te pegar até nos seus sonhos! Ah, tudo certo, tudo certo! Tem sete irritantes! Ninguém pode me parar, eu vou destruir tudo! Cuidado! Por favor, socorro! Ora, isso que delícia! Para, vamos atirar! Ah, não! Um minuto, eu preciso! Pegando a mão por você! Ei, sai! Knuckles, saia do meu caminho! Você criou o caos! Quer sentir o meu caos também? O quê? Eu posso te ajudar de verdade, Sonic, confia em mim! A esmeralda mestra! Ai, meu amigo! Calma, amigo! Você pode me contar o que aconteceu! Foi tudo culpa daquele doutor! Ai, eu tô morrendo de fome! Que dia lindo! Ai, amigão, você tem comida aí com o macho saco, Sonic? Espera, por favor, eu tô com fome! Eu tava morrendo de fome, mas ninguém parecia se importar! Ninguém ligava pra mim! Colé, vamos nessa! Aguenta só mais um pouquinho! Tá com fome, Clarinha? Não se preocupa! Eu tenho uma coisa deliciosa pra matar a sua fome! Hum... Bem... Se você diz, tome então! Isso mesmo! Encolha isso! Eu não conseguia me controlar! Eu tava com tanta fome que acabei virando uma coisa que eu nem sabia que dava pra virar! Ah! O que tá acontecendo? Eu tô me sentindo tão estranho! Vamos ver! E esse daqui? Ah! Ah! Delícia! Eu tava pensando em voar hoje, mas eu... O quê? Como vocês estão, criaturinhas? O que é isso? 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 Cala a boca! Eu tô tão faminto! Perfeito! Mas minha fome só cresceu! Então eu invadi o laboratório do Eggman e fiz o que achava que deveria fazer! Eggman! Eu tô com fome! E você me alimentou com metal! Ah! Eu tô com fome! Caramba! Tá tudo muito deprê por aqui! O que que aconteceu? O que? Quem fez isso comigo? Eles vão ver! Ô Tails! O que que é isso aqui? O que que você quer, Knuckles? Ah! Tails! Você tá bem? Estamos maravilhosos e perfeitos! E você? Eu tô ficando maluco! Você tem certeza, Knuckles? Você tá bem, amigo? Eu nunca estive melhor em toda a minha vida! Isso, sou eu! O que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Você não pode escapar de mim, Knuckles! Eu sempre fui mais rápido! Tá na hora de te devorar! Eu comecei a correr atrás de você, mas você sabe disso! Eu queria te transformar em um monstro também! Vamos, Knuckles! Você vai se sentir melhor! Espera aqui, por favor! Me escuta, amigão! Bom trabalho, meu amigo! A gente conseguiu! Você me chamou de amigão quando eu tava tentando te machucar da pior maneira! Então entende tudo! Amigão! Ah! Socorro! Tá doendo! Ah! Por favor! Essa não! Chega! Ah! Eu não queria fazer isso! Knuckles! Eu sinto muito! Eu tô me sentindo mal! Ah! Não! Ah! 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 Tô brincando comigo de novo! Eu cansei de você! É claro que eu vou! Sonic, fica calmo! Seu bicho burro e incompetente! Volta! Fica parado! Eu vou te despedaçar! Sonic, fica paradinho aí! Toma essa! O quê? Não para! É! Na sua cara, monstro! Eu te peguei, amigo! Você tá bem, né? Eu tô bem! Obrigado, amigão! Você me salvou! Isso! Eles são tão felizes! Por que eu nunca fui amada assim? É você, Blue? Como você sabe meu nome? Você não sabe quem eu sou? Eu deveria? O que você quer dizer? Você se esqueceu de mim! Como você pode me esquecer, filho? Filho! Eu sou sua mãe, Blue! Eu senti tanta sua falta! Minha mãe? Não! Eu não tenho mãe! Por que você fez isso? Ai! Me desculpa! Eu tô ficando velha! Eu não quis fazer isso! Ah, tudo bem! Eu não queria te empurrar! Você me pegou de sorpresa! Eu já disse que eu tô bem! Olha só! Eu trouxe uma coisa! Somos nós dois! Isso! Eu ainda me lembro de quando era um bebê! Você adorava brincar comigo! Olha, mamãe! Eu sou super bem! Chega de brincadeira! Isso não dá dinheiro! Blue! Menino, me mato! Vê se cresce! Vai fazer o seu trabalho! Vai pro seu quarto, filho! Por que você tá tão zangada? Eu sou o único que trabalha! Você só fica brincando com ele! Ai, eu tô me segurando pra não te bater! Por favor, papai! Espera! Eu vou fazer meu defeito de casa! Claro que vai! Vem aqui! Papai, você tá me machucando! Cala a boca e vai trabalhar! Tá bom, papai! E não se mexa até terminar! Me lembro muito bem do quanto você estudou naquele dia! Horas e horas sentado sem parar! Ah, tô cansado disso! Isso! A mamãe veio adorar isso! Espero que esteja bom! Ai, que ganseira! Olha, mamãe! Eu pintei um desenho! Minha nossa, Blue! Que coisa mais linda! O que tá acontecendo aqui? Perdendo tempo de novo! Me dá aqui! Isso é ridículo! Ridículo! Não, não faz isso! Esse é o seu prêmio por não me levar a sério! Não! Ei, vai! Ué, que mimado! Eu fiz um pra você também! Também? Me dá isso! Oi, seu pestinha! Eu vou te ensinar a ter respeito! Você não merece meu respeito! Não, eu tô cansado de você! Ai, essa não! Vem aqui! Você vai apoiar! O que, pai? Essa não! Olha o que você fez! Bem, não tá tudo bem, meu querido! A mamãe tá aqui! Eu tô cansado desse pirralho! Ele vai aprender o que é sofrer! Oh, meu menino! Por favor, acorde! Para de chorar! Ai, não! Espera! Não machuca ele! Não tô me sentindo bem! Eu vou te mostrar o que não é se sentir bem! Eu tenho que fazer alguma coisa, não! Por favor, para! Eu não quero nunca mais ter que lidar com você se eu me mato! A minha pele! Vamos, Blue! Eu vou te manter seguro! Precisamos correr! Você acha que pode só ir embora assim? Não vai se livrar tão fácil de mim! Fica calma, filho! Nós vamos pra bem longe! Cadê vocês? Droga! Eu vou encontrá-los! Não vão se esconder de mim por muito tempo! Ofa, ele se foi! Fique calma, Blue! Vamos encontrar uma casa! Bom, pode ser um bom lugar pra você! Mãe, eu quero ficar longe do papai! Eu sei, querido! Eu vou te levar pra longe! Pra um lugar onde ele não vai te machucar! Eu tenho que fazer isso! Você vai ficar bem, querido! Fica aqui, tá bom? A mamãe te ama! Eu vou sentir a sua falta! Mas é pro seu próprio bem! Eu tive que fazer isso! Onde ele tá? Essa não! Pra onde? Você mandou ele! Você não vai achar ele! Me diz onde ele tá! Eu vou te bater também! Nem vai precisar! Naquele ônibus! O meu filho tá nele! Para! Para! Deixa ele em paz! Me solta! Eu vou pegar aquele ônibus! Por favor, deixe ele ir! Para esse ônibus imediatamente! Tá me ouvindo? Abre a porta! Agora você tá lascado de verdade! Papai, tem um homem mal aqui! Fica quieto, garoto! Foi mal! Aí! Ah, senhor! Deixa meu filho em paz, hein! Meu garoto! Desgraçado! Eita, lá ficou! O que é desgraçado aqui? Não, espera! Dá fim de confusão, né? Não! Não era a minha intenção! Ah! Ah! Fora! Certeza que quer deixar ele aqui? Sim! Ele vai estar seguro aqui! Eu te amo, meu pequeno! Cuida bem dele! Eu prometo! Vamos! Mamãe! Não! Não me deixa! Eu sinto muito... Mamãe, por favor, não me deixa! Eu nunca quis abandonar você, mas eu tive que ir! Não! Você não tinha que fazer isso! Não fique bravo! Mas você tá certo! Eu nem devia ter vindo mesmo! O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? A minha janta, sua idiota! Mãe! Ah, seu covarde! Pare de bater em mulher! E o que você vai fazer? Eu vou me defender e vou defender minha mãe também! Mãe! Isso doeu! Você tá bem, mãe? Você pode ficar comigo se quiser! Sim, sempre foi pra mamãe! Eu te amo! Ai, te amo! Por que eu sou tão feio? O que eu fiz pra merecer isso? Não é justo! Ei, a gente te ama! Não olhem pra mim! Eu sou um monstro! Ai, meus gatinhos! Vocês são tão fofos! Ele tá com defeito! Que horror! Não é bem-vindo aqui! O que está fazendo? Não faz isso, meu filho! Eu não quero ir embora! Meu filho! Tá brincando! Ele é inútil! Merece morar na rua! Não! Peraí! Por que você tá mal morto? O que eu faço? Meu filho! Quer minha mãe? Eu vou resgatar você! É que nem me lembro! Ah, mas não vai mesmo! Eu quero voltar pra casa! Cat-Buy! Por favor, abre a porta! Ai, que droga! Quem tá aí? Eu sou pra ele! Que nojo! Eu não sou nojento! Vocês tão sendo muito malvados! Eu falei que você é muito... O que foi? O que é justo em mim? Cuidado! Ninguém nunca vai me aceitar! Quem tá aí? Vem aqui, gatinho gatinho! Ah, sei lá... Será que eu vou? Bom... Não gosto de julgar um livro pela capa... Meiretado, gatinho! Ai, eu sou do gatinho! Vocês parecem malvados! Não me machucam! Agora é tarde, vacilão! Mas eu não fiz nada! O que eu faço? Eu vou por ali ou por aqui? Não consigo pensar direito! Preciso fugir! Eu vou me esconder ali! Cara, onde você foi, gatinho? Vamos achar ele a escritúrgia! Não, essa não! Ei, peraí! Você acha que podia se esconder de mim? Não, por favor! Eu não quero morrer assim! Aparece, seu monte estranho! Alguém me correndo! Ai, tá bem! Eles foram embora! Tá, mais um dia vivo! Eu tô com fome! De um gatinho! O que eu quis dizer com isso? Sujou! Socorro! Vai, mão! Eu tenho que ir! Ai, tá, mais um gatinho! Você caiu na minha armadilha! Ah, flama seu! Ai, não! Que me abençoe! Foi tão bom! Por que todo mundo me trata mal? Eu tô cansado e sozinho! Ai, gatinho! Vem comigo! Eu vou te ajudar! Tá falando sério? Só confia! Eu tenho a solução perfeita pra gente! Vem cá! Precisa mesmo disso? Claro que precisa! Peraí! Por que você me trouxe pra cá? É só um beco sem saída! Santo gatinho! É hora de você bater as portas! Ai, cara! Eu não entendo! Por que todo mundo tá tentando me matar? Porque você é uma presa fácil! Vou arrancar isso do olho! Mas eu não fiz nada pra vocês! Parem com isso! Não é justo comigo! Chega de brincar! Esse é o seu destino! Não é tão rápido! Quem se atreve a fazer isso! O que aconteceu? Eu não acredito! Cat mãe! Eu escapei do seu pai, querido! Que saudade! Eu também! Você não vai a lugar algum! Ai, ela é muito forte! Me segue e vai ficar tudo bem! Cat mãe, eu tô com medo! Eu não quero entrar ainda! E se ele ainda estiver com raiva? Não se preocupa, querido! Não precisa ter medo! Eu vou cuidar de você! Abre a porta! O que você tá fazendo aqui, sua ingrata? Dá as caras de uma vez! Cadê você? Ai, caramba! Oi, pai! Eu não sou mais defeituosa! Olha pro seu rosto! Você é perfeito! Ai, eu senti sua ponta! Cat mãe! Cat mãe! Cat mãe! Cat mãe! Cat mãe! Eu voltei, crianças! Eu tenho um dos meus olhos pra meu filho, porque eu amo ele! Você é minha heroína! Você é tão horrorosa! Meu filho, sempre foi e sempre vai ser perfeito o meu olhar! Bom, acho que mudei de ideia! Cat mãe! O índio está na casa? Isso! Que bom que estamos juntos de novo! Ai, Cat Mep! Delícia! O que ele falou? Cat Mep! Você ainda tá assistindo TV e comendo barcaria? Você virou um cara nojento! Você não era assim antes! Ah, que exagero! Come um pouquinho! Ei, você calma! Eu já me cansei! Nós terminamos! Peraí, querida! Por favor, não me deixa! Ai, que dor! Ah, acabou! Cat Girl, não faz isso comigo! Por favor, volta! Aquele gato idiota! Ele não consegue nem lutar por mim! Essa não que eu faço! Ai, isso dói! Cat Nep! Ah, espera um pouco! Que vou dar o meu melhor pra te salvar, meu amor! Ah! Aguenta firme! Ah! Que cancer! É demais pra mim! Deixa eu recuperar as energias! Cat Nep! Se apreguiçosa e útil, Cat! Pesado! Mas é isso que eu me faço! Ah, muito obrigada, Felice! Continua comendo aí, gorducho! Por que me causar assim? Eu tentei o meu melhor! Você tá sendo uma droga, hein? Valeu, fracote! Que humilhante! A ansiedade me faz comer sem parar! Mas tenho que ser forte! Tenho que ser um gato bom! Não um fracote! Cansei de viver assim! É hora de mudar a minha vida! Bora encarar isso! Por mim! Nunca vi mais gosto! Eles vão ver! Vamos começar! Tá, é mais difícil do que eu pensava! Tá bem lento, hein, amigão! Não toca nisso, cara! De se encosta! Tá ficando perigoso! Que maluco! Por que tá me tratando assim? Não fica triste, bobão! Se você se esforçar bastante, você vai ficar igualzinho a esse cara! É claro que pode! Você pode ir até mais longe que ele! Você acha? Eu vou dar o meu melhor! Esse é o espírito! Tenho que mostrar pra mim mesmo que eu posso transformar essa dor em resultados! Que maluco! Que maluco! Valeu! Por quanto tempo eu vou ser fraco? Por quanto tempo eu vou ser humilhado? Eu sei que eu posso melhorar! E eu não vou parar até atingir o meu objetivo! Vai lá, catnap! Você consegue! Não consigo! Vai logo, maninho! Você tá quase! Já sei! Isso daqui vai te motivar! O quê? Eu não vou ser fraco mais! É! Isso aí, maninho! Valeu pela ajuda, Dog Day! Tá na hora de mostrar pra todo mundo o shape do pai! Caramba! Meteu o shape, hein! Parabéns! Papai, eu apaixonei! O quê? Pera aí! Ele é meu, amigo! Não, é meu! Onde é que ele vai? Onde é que ele vai? Mas eu não vou perder o meu tempo com pessoas falsas! E você, seu fracassado! Aquele é o catnap? Qualquer um sério! Nossa, o sol tá muito forte! Não tô vendo nada! Pera aí! Isso é sério! Ele entrou em forma! Ai, meu Deus! E daí, querida fortão! Eu vou te mostrar o que eu posso fazer! Não consigo ver nada além dessas belezuras aqui! Ai, seu grupo, querido! Cala a boca! Eu sou melhor do que ele! Pelo bíceps! Pera aí! Vai no carro! Você acha que aguenta essa? Eita, minha moça! Quase! Ah, aquele gato idiota! Ai, para o carro! Tem um pinhasco bem na frente! Você só pode estar de brincadeira! Não vejo o controle! Para agora! Para de ver, tá comigo no cabeça do seu dano! O freio não funciona! A mão! Ai, segura! Kiki! Catgirl! Vocês estão bem? Ai, estamos vivos! Cat Nath, por favor! Salva a gente! O que eu faço? Aqui! Me dá sua mão! Pera aí! O que você está inspirando? A gente pode cair a qualquer segundo! Ah, você não era o fortão! Pode fazer isso sozinho, Kiki e Tikki! Ah, você está falando sério! Não acredito! Eu vou te alcançar! O que? Me importa! O que? Ah, Kiki! Me levanta, poxa! Isso foi o meu melhor! Ah, não! Não, não! A gente vai cair! Ah, eu não quero morrer! Kiki, por favor! Ajuda a gente! Me perda! Se fosse para a academia, você não estaria aí! Cat Nath, seu gato nojito! Ai, fecha o bico e me ajuda a levantar, poxa! Por que você fica gritando comigo? Porque eu posso morrer por sua causa! Lembra quem não parou no carro! Continua, mas eu estou bem fofinho! Peguei vocês, pessoal! Cat Nath! Cat Nath! Você está bem? É, mas você está tentando dizer! Ei, mas você está namorado! Cat Nath, eu posso te dar uma segunda chance! Eu não preciso de ninguém! Eu não sei o que é de Nath! Cat Nath! Cat Nath! Ei! O que você está tentando dizer? Pode continuar comendo! Não chora, Kiki e Tiki! Essa não! Esse não pode ser o meu fim, não é? Não! Vamos! Acorda! Vai! Amigão, você calma! Não tem como voltar! Mas... Olha só pra mim! Tu sou o presuntinho! Como isso aconteceu? Olha lá! Foi a Pitty que matou a gente! Eu fiz um presenitinho pra você! Come aí, Kiki! Muito obrigada! Delícia! Eita! Com um gostinho meio estranho! Alguém me ajuda! Mamãe! Ah, não! Por que eu fui confiar nela, meu corpo? Kiki! Maldita! Eu não consigo! Sai daí, Otá! Ei, calma aí, Kraft! Não é tão ruim assim! A gente pode fazer pegadinha! Ai, idiota! Podemos nos beijar? Ai, idiotas! Eu adoro ser fantasma! Sai daí! Não! Eu não fiz nada! Você é um garoto! Você é um saco! Eu não acabei de falar! Player? Assim não dá parte do meu pano! Essa é velha, mas nunca me deixou na mão! Pode ir aqui! Não, obrigada! Valeu! Bob! Não! Para, idiota! Não! O que que faz isso? Cai na real! Não come isso! Ai, minha barriga tá estranha! Eu me sinto morta! Ah, não! Você morreu! Ai, que legal! Eu vou ter que pegar imposto! Toma, Receita Federal! Eu sou livre! Ai, supra a goba! Desculpa! Ninguém vai saber do meu segredinho! Tão fresquinho pra comer! Maldita! Qual é? O que a gente fez pra você? Ai, eu desisto! Hã? Onde será que o Catnap tá, hein? Tô que dei! Você tá vivo! Isso! E agora eu tô sozinha! Catnap, eu consigo te ouvir! Como você consegue me ouvir? Com o aparelho que o Elliot me deu, ué! Eu posso ouvir os fantasmas, mas eu não posso ver ele! Você sabia que a Piki que fez isso? Ela acabou com todos nós! Ah, ela não é do mal não, cara! Ela só é mal compreendida! Você tem que dar uma olhadinha nisso! Isso é veneno! Ai, ela é uma fafina! Isso é tão divertido! Só falta o cãozinho! Hã? O que que é isso? Fica quieto, Doc! Ah, deixa eu dar uma olhada! Opa! Estamos a só, Cat! Ah, eu não acredito! Nenê, não! Doc Day! É você! Eu vou te pegar, Doc Day! Calma, Doc! Aquela maldita! Ai, que medo! Ela não foi de mim! Eu sei que você tá aqui! Não tão rápido, idiota! Minhas façãzinhas são... Legal! Vamos lá! Onde ela tá? Hopi! Eu sei que você quer comer logo isso! Eu sou alérgica! Como você é insistente! Ai, que dor! Eu não consigo comer mais! Ai, não! Adeus, mundo cruel! Ai, quem diria! Eu virei um fantasminha! Que droga! Ai, não conseguimos! Eu consigo! Voar! Eu tô mais forte e invencível! Meu plano tá quase completo! Opa! Hopi! Você fez isso com ela! Não! Ele descobriu! Isso! Escuta! Você vai gostar disso aqui! Opa! Eu adoro maçã! Valeu! Isso! Prova! Que delícia! Eu tava com tanta fome! Ai, não! Não come isso! Para! O que você disse? Come logo, seu otário! É de renda! Opa, não! Não come! Ai, minha barriga! Eu sou um fantasma, bem gordinho! Ah, faz dieta, então! A minha hora chegou! Lascou de vez! Toque! Sua vez, seu filho! Me desculpe! E só eu tenho a cura! Vamos achar um antídoto! Espera aí! Agora é você quem vai comer! Abre! O que você tá fazendo, hein? Você quer uma maçãzinha? Claro, claro! Você é melhor! Não! O que é que é, seu idiota? Deve, tá por aqui! Por favor, aparece! Ai, que troço! Ketinep! Eu só encontrei isso daqui! O que é? É a portão, seu idiota! Vem! Isso dói! Não tem fome! Acabou! Reveba, creatures! Isso dói! Ai, que dor! Tô de volta! Finalmente! Tô de bem! Ai, me solta, sua louca de pedra! Ai, eu vou acabar com vocês! Ai, que droga! Ah, sua bruxa! Para, para, para com isso! Ela não foi! Não, não! Como é que eu vou acabar? Ela se foi! Ai! Espera, o que é isso? Tu é o Gasparzinho! Onde é que eu tô? Espera! Essas são as minhas fotos! Eu tô no quarto de um Stalker? Ah, sim, meu amor! Ai, não! Cat Lab, estamos juntos finalmente! Olha só, eu fiz esses bonecos... Você é maluca! Escuta aqui, ô sua... Não diga nada, apenas me beija! Feiosa! Se você não me ama, eu vou te fazer me amar! Você vai aprender a amar! Tá me zoando, né? Não me machuca! Eu vou te mostrar de tanto amor! Eu amo vocês, alteiro! Não! Ai, que nórdio! Você merece saber o que aconteceu! No dia em que me apaixonei por você, foi tão lindo! Ai, que cowboyzão! Ai, que de neve! Entra aí! Ah, Doc! Ai, amigão! Ai, que delícia! Eles parecem com você! Mas você nunca me notou, e eu fiz de tudo pra chamar sua atenção, mas eu nunca consegui! É mesmo? Eu nem acredito! Olha! É de neve! Pronto! Ei, eu queria... Que de neve! Eu tô comendo! Obrigada! Ah, vem comigo! Naquela noite, eu prometi a mim mesma que você seria só meu! Ai, que pesadelo horrível! O quê? Hop! Gente, acordem! Que que... Isso é sangue? Não! Catnap? Oi! Eu acho que aquela garota é louca, olha só isso, véi! Não teria dado certo se aquele dog day enxerido não tivesse estragado os meus planos! Vocês mereceram seus bobocas! Ninguém vai pegar meu catnap de mim! Quem tá aí? Que estranho, achei que tinha ouvido alguma coisa! Quem tá aí? Eu sei que você tá aí! Não preciso acabar com qualquer testemunha que tenha deixado pra trás! Ah, quem liga! Essa foi por pouco! Vamos ter que ir pra polícia, cara! Sim, sim! Desculpa te chamar de volta! Desculpa te chamar de volta! E ninguém vai me parar! A sua namorada é maluca! Sem dúvidas! Vai desculpa vocês, hein? Saibam que o amor pode machucar às vezes! Mas eu acho que eu tô amando isso mais do que eu devia! Ai, eu te achei, seu bobinho! Surpresa! Isso! Isso é só um boneco! Ela vai acabar com a sua vida! Deixa eu escapar, cara! Olha meu xixi! Ah, meu Deus! Por aqui! É mesmo que podem escapar! Eu quero ver vocês tentarem! Eu tô amando! Se eu não posso ter você, então ninguém mais pode ter! É verdade de mim! É mesmo que qualquer namorada faria, viu? Não é uma história linda! Ah, o quê? Ele fugiu, droga! Me escuta! A gente vai se casar! E vai ser lindo! Onde é que tá você? Porque você não me ama! Eu quero saber... Ei, querida, só calma! Eu te amo! É, que mais? Eu também quero ser seu namorado! Se quiser, claro! Namorado? Mas é o que eu sempre quis! Ainda bem! Bem, chega mais perto, sua coisa! Toma essa! Estou um pouquinho! Ai, meu Deus! Toma essa! Ai, parece que o jogo virou! Ah, amorzinho! Desculpa! Eu não sei nada sobre namorar! Eu tava aqui pra te ensinar, mas agora já é muito tarde! Meu, hein? É melhor ficar solteirão, que é de neve! Espera! É verdade! A poção! Uma taça de plomo! Desculpa! Ai, portadinho! Sou eu, e não você! Agora você vai amar o Elion! Elion! Mas... Mas sai fora! O que você... O que tá acontecendo? O meu coração tem que ser outra pessoa! Não, não! Que amor! Essa foi por pouco! Outro tachado! Ai, Elion! Você não... Não! Sai do meu rosto, miséria! Eu sou mal! Não preciso de amor! Não entendeu o que eu disse? Ai, é claro! Ai, credo! Eu não tenho tempo pra essa historinha de amor! Ai, mas eu tenho! Eu posso lutar pelo nosso amor! O que foi isso? Aproveita! Meu santo cachorrinho! Valeu aí! Você fez do gentil que eu gosto! Obrigado você! Ai, você é incrível! Eu te amo! Ai, que fofo! Isso aí! Corações de pessoas apaixonadas conquistadas pela barriga! Eu posso fazer o mesmo! É, dá para o refeito! Ele vai se apaixonar por mim assim que provar! Mais um pouco! Eu vou mostrar pela barriga! O que é isso? E aquela gata maluca de novo? Oi! Eu fiz uma coisa muito incrível pra você, meu lar! Por favor! Não, eu parto! Eu acabei de almoçar! Eu coloquei tanto amor! Mas eu não quero! Não! Eu vou me derreter de amor, querida! É minha sopa! O que você... Ah! Tá queimado! Você só consegue me errar! Fica longe! Ah! 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 Eu adoro sorpresa! Ah! Não tava esperando isso! Ah! 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 Cata burra! Insuportável! Ai! Tá quente aqui! Ah! 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 Que pintinho gostoso! Ah! Você de novo! Sai! Eu tô bravo com você! Não vou me sentar, olha! Não! De novo não! Você vai te sentir melhor se você sentar aqui! Eu vou trazer algumas galoseimas! Isso parece interessante! Obrigado! Ai! Me te trabalhou tanto! Vou trazer algo melhor do que comida! Cuspeito, mas... É bom! O que é isso? Ah! 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 É um travesseiro! Ela sabe mesmo do que eu gosto! Ah! Isso é melhor do que eu esperava! Grito! Pera! São muitas coisas! Ei! Será que você pode parar com isso? E aí, mozão! Como é que tá te sentindo? É o suficiente pra relaxar! Que se leve! Você tá bravo comigo! Ai! Que se feine! Você nunca sabe quando parar! Eu tô cansado de você! Você é barulhenta e irritante! Ai! Eu fiz tudo por amor, seu povo! Catfane! Ah! Quem se importa? Eu vou te extrair a cabeça! E tá quase pronto! Finalmente meu plano tá prestes a sair do papel! Essa belezinha vai me transformar na minha versão pesadelo! Vou ser mais forte do que poderia imaginar! Tô pronto pra começar esse processo sombrio! É hora do show! Isso! Tá acontecendo! Aquela gata dola acha mesmo que pode me fazer apaixonar me dando presente da Shopee? Ela tá muito enganada! Um gênio do mal como eu não precisa de ninguém! O que tá acontecendo? Ai não! Aquele tutorial do YouTube me enganou! Minha máquina! Enfim! Eu já virei um... Deu! Ai meus poderes! O que pode piorar? Ah! Ah! Ai! Falar sério! Minha própria criação tá tentando me destruir? Não é impossível! Você tá carregado! Não, máquina! Não atira! Isso é muito ruim! Faz com a de vez! Esse é meu fim! Eu nem tive a chance de testar minhas habilidades de pesadelo! Não, por favor! Eu não quero morrer assim! Ah! Lago! Você também? Você tá sentindo alguma coisa? Cuidado! A gente tem que desligar a máquina antes que seja tarde pra gente! Acho que posso fazer melhor que isso! Não! Não faz isso! E até parece que não me conheço! Imperigo é meu nome no meio! Olha, se você me colocar em perigo, eu faço o melhor de mim! Quando eu te vi, eu me apaixonei pela sua determinação e quão forte você era! E eu não vou deixar uma maquininha tirar a limpa luz dos seus olhos, que é Sinepe! Ai, seis segundos! Isso deve ser o suficiente! Vamos lá! Vamos lá! Comarada! Ai, meu gato! A gente vai morrer! É só quatro segundos! Minha determinação, você disse? Bem, é a última chance que eu tenho pra provar isso de uma vez por todas! Consegui! Estamos salvos! Catfane! Ai, foi por pouco, mas salvamos o dia juntos! E aí? Desculpa por eu tratar você como lixo! Não se preocupa! Desculpa por ter imperativo e super intensa! Ai, eu entendi! Calma! Bem... Agora esse mundo será o infortúnio de conhecer o verdadeiro poder do Catnab! Barista? O que aconteceu com a minha máquina do mal? Ah, eu transformei sua máquina sombrinha numa coisinha de café pra mim! É delicioso, viu? Todo esse trabalho pra nada! Ah! Ah!